Irmãos, nós mantém-nos de guindem-dade, não é para vós tudo, nós voltamos já à normalidade, vós está já quase 100% e está já na sinta melhor, então vós não pôr de volta. Mís sagrado também passa já, nós irmãos muçulmanos ontem acabamos para tirar fim de ser Mís sagrado, e hoje nós estamos num dia novo e numa volta à rotina. Nós vamos buscar mais um viagem de mídia internacional, nós vamos buscar nosso site favorito, que está chamado E-Global, e que eu escrevi sobre Guiné-Bissau, que não é bem transmitido. Bom, vou prestar atenção, eu falo assim, PAGC não quer chefias militares envolvidas no jogo político. O Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAGC, afirmou que tem assistido a intromissões sistêmicas de alguma liderança das forças armadas na política, com discursos tendenciosos em defesa de um único órgão de soberania, calcionando todas as decisões tomadas por este, mesmo em colisão frontal com a Constituição e as leis da república. Perante a alegada intromissão, o PAGC lembrou que a criação das forças armadas da Guiné-Bissau, há cerca de 60 anos, aconteceu num contexto em que estava esgotada a via política para forçar Portugal, em tão potência colonizadora, em considerar a independência por via pacífica, sendo necessário o recurso a um braço armado para atingir esse desiderato. Como se não bastasse, esta antirrepublicana nos últimos anos, esta postura, perdão, como se não bastasse, esta postura antirrepublicana nos últimos anos, a instrumentalização das forças armadas tem acentuado com alimentares denúncias de tentativa de golpe de Estado, não sendo capaz de apresentar evidências, como aliás aconteceu com os casos 1 de fevereiro de 2022 e 1 de dezembro de 2023, léssimo comunicado dos libertadores. No mesmo documento, o PAGC exigiu às forças armadas um distanciamento do jogo político, reservando o mesmo tratamento aos titulares dos órgãos de soberania, sujeitando-se ao princípio de separação de poderes. Para os libertadores, a recente visita do vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas a algumas unidades militares foi bastante elucidativa e reveladora desta atitude deliberada das Forças Armadas em defender unicamente a alegada legitimidade do Presidente da República, nos casos invocando o veredito das urnas, ignorando, propositada explicitamente os eleitos do povo junto à ANP e o governo, órgãos cuja Constituição decorreram do mesmo veredito popular, exprimindo-se publicamente sobre mais uma suposta tentativa de golpe de Estado em preparação. O PAGC condenou veementemente o que considera a triste retórica de alguma liderança das Forças Armadas nas recentes visitas a quartalamentos militares durante as quais, colocando-se no papel de políticos e advogados do Presidente da República, fato que o PAGC considera de violação flagrante do seu papel republicano estabelecido na Constituição e demais leis. No comunicado, o PAGC responsabiliza as chefias do Estado-Maior General das Forças Armadas pelas eventuais consequências que possam adivir desta postura que considera antidemocrática e antirepublicana, o que, para os libertadores, coloca em causa a integridade física dos dirigentes do PAGC, alguns deles visados nas intervenções públicas ocorridas nas aludidas visitas aos quartéis. Notícia e assinado para Mamandim Ndyei. Nome muito bonito e interessante. Bom, suma que possibir, né? Os chefias militares já dias estão na faci curida, né? Estão na faci... O que eles até chamam de visita ao quartéis? Para poder conversar com militares, para que poder, provavelmente, né? Para conversar com eles, para que poder tentar, para que cair na tentação de políticos e tentar um suposto golpe de Estado contra o Marossi Socorro embalo. Então, o PAGC condenou essa atitude de alguns chefias militares que mostraram que fossem uma tentativa clara de poder defender o Marossi Socorro embalo. E, verdade, de como as chefias militares na tudo que é que o Marossi Socorro embalo está faci, é que fica hoje. Tudo que é que... Tudo violações à Constituição da República que o Marossi Socorro embalo fazi durante todo este tempo, os militares estão ficando hoje e que já, e que sebe, e que não tem nada que não passa. Ora que o Marossi Socorro embalo, ou que o Marossi Socorro embalo, ou que o Marossi Socorro embalo tem alguns guintes que têm a informação de como é que eles me se dão golpe de Estado, a partir de que momento esse chefias militares fica altamente preocupado e... 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 Gossi está na facel as claras. Gossi e que a segunda, né? Fabiá. Bom, e tem que... que conversa, como eu costumo já falar, né? Que como é que se socorro, ninguém que está com esse dinheiro em vão. Agora que comecei dinheiro, eu tenho que me mostrar serviço publicamente. Não que está na fala de como é, é que as chefias militares tomam dinheiro do Marossi Socorro embalo. Mas, não está puro também, não está fazendo pergunta, né? Para o Bia de Kê comandá, as chefias militares, estão no Cury, ok? Andam a tudo, para tudo, quartéis, para falar de como é, para cá, e tentam fazer golpe contra o Marossi Socorro embalo. Uma atitude que... é muito estranho, ok? E militares, forças armadas de Guiné-Bissau, é bom, não lembram Tamás, o Bia de Koumá, e forças armadas republicanas. O que é que aquilo significa? Significa de Koumá, ele ser papel e defender a soberania, e defender o país contra a invasão externa, ok? E que as forças armadas que competem garantem segurança interna do país. Segurança interna está defendida para outros órgãos, ok? Para outras corporações militares e policiais, mas e que as forças armadas. Forças armadas está defendida no território contra a invasão externa. E tem que ser também uma força armada republicana que não permite violação de constituição. Mas o Marossi Socorro embalo está em violação de constituição constantemente. Forças armadas está lá para falar o Marossi Socorro embalo. O Marossi Socorro embalo. A constituição é sagrada para qualquer filho de indivídução. E nós não queremos permitir para ter violação de constituição. Mas o que é fácil para o Marossi Socorro é que está bem aí. O que é que o Marossi Socorro desconfiou de alguns clientes que talvez eliminaram de política, ok? E me tirei eles de política porque eu sinto pressão, eu sinto medo de como é que guindes e se e se e se concorrentes diretos, ok? Então lá e está chamando guindes e forças armadas e depois estão aí que elas não fazem o que é que estão a fazer esses dias. Um comportamento muito estranho. A nós não gostamos de papel não militares, mas às vezes também e tem coisas que é da fácil e grave. E bom o que não fala também para guindes para sempre que a senhora fala tudo militares. A senhora fala ex-amigos do Marossi Sokoembalo porque militares na maioria deles é que é contente com o comportamento do Marossi Sokoembalo e é que é contente com o comportamento de ex-chefes que está na apoio do Marossi Sokoembalo. E o PAGC mostra claramente como há forças armadas desde cedo forças armadas republicanas para defender território para defender instituições da república não para defender um único alguém e apoio do que pode ser exclusivo àquele alguém. Esse é basicamente o que o PAGC fala. Nós estamos juntos meus irmãos vou compartilhar um vídeo vou subscrever no canal vou escrever um comentário e vou chegar ao canal para aqueles. Um abraço digno em Dario.